E aí galera, WSérie Games aqui pra mais uma parte do nosso quadro Pessoas e Canais que Merecem Destaque. O canal que eu vou trazer pra vocês essa semana é o Baixa Qualidade Gameplay. Mano, é um canal muito bom que faz gameplays no estilo retrô. Cara, eu não consigo parar de assistir, é um canal muito legal mesmo que faz piadas. Se você gosta de um bom jogo retrô com uma boa narração, piada, zoeira, esse é o canal pra vocês galera. Baixa Qualidade Gameplay. Quer aparecer aqui também? Quer ter seu canal divulgado? Tudo que vocês vão fazer é se inscreva no canal e entre em contato comigo. Não cobro nada, é 100% de graça, 100% gratuito. É um jeito que eu tô achando aí de incentivar o trabalho de vocês pra como retribuição a todo o incentivo que vocês dão ao meu trabalho. Beleza? Quer aparecer aqui? Se inscreva no canal e entre em contato comigo. Fique aí galera, Baixa Qualidade Gameplay. Aqui foi WSérie Games. Falou! E aí galera, WSérie Games aqui pra mais um vídeo no canal galera. Dessa vez temos mais uma edição do Plantão Gamer galera. É o vídeo que eu trago toda sexta-feira pra vocês com os jogos que vão ficar grátis durante o final de semana pra vocês poderem jogar. Então vai ter... E aí mano, vocês estão ligados que o Plantão Gamer, o que mais rola no Plantão Gamer é jogo. Vai ter jogo grátis pra Xbox, vai ter jogo grátis pra PS4, vai ter jogo grátis pra PC, vai ter jogo grátis pra sempre, jogo grátis por bug, jogo grátis de graça, jogo grátis pra... Mano, vocês estão ligados que o Plantão Gamer é um WSérie Games Showcase, onde são de 5 a 10 minutos de vídeo, um jogo atrás do outro, tudo de graça, pra você pegar, jogar, curtir, se divertir e ser feliz. Beleza galera? Então se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis. E só um recadinho rápido galera, como vocês puderam ver aí na intro do vídeo, eu estou fazendo divulgação totalmente gratuita para os inscritos no canal. Tudo que você precisa fazer é, se inscreva no canal, entre em contato comigo e eu vou fazer a divulgação gratuita do seu trabalho pra que você possa crescer e aparecer. É mais uma maneira que eu encontrei de tentar retribuir todo o carinho que vocês têm por mim, o tanto que o canal tem crescido. Tudo isso é mais uma maneira que eu tentei achar de retribuir pra vocês, porque eu sei que divulgar canal no YouTube e crescer no YouTube é muito difícil. Então se a gente se ajudar, se a gente fizer uma corrente, todo mundo vai ter o sol brilhando junto. Beleza galera? Então, sem mais delongas cara, bora pro vídeo. E para abrir a nossa lista aqui galera, nós vamos ter, vamos abrir aí com a galera do Xbox, nós vamos ter o jogo. Na verdade é um jogo só de Xbox infelizmente nesse vídeo, então ele já vai ser um divisor de água porque vai valer tanto pra Xbox quanto pra Playstation. Nós vamos ter o jogo aí, Dead by Daylight, que conta aí com o fim de semana gratuito, que vai começar hoje e vai até domingo. Nesse período você vai poder jogar o jogo completamente de graça, completamente na faixa, é só vocês irem lá, baixarem. O jogo vai estar completo, sem contar que esse jogo bugou um tempo atrás. Então mesmo que vocês não forem jogar, baixem o jogo, adicionem a biblioteca, porque tem muita chance dele bugar e ele ficar de graça pra vocês para sempre. Dead by Daylight é um jogo muito bom, onde você tem 4 sobreviventes e um assassino, e os sobreviventes tem que trabalhar em equipe pra poder escapar. Galera, eu acredito que é um jogo que vai agradar todo mundo, ainda mais se jogar com amigos. Então fica aí galera, Dead by Daylight. Seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo de Seed of Final Fantasy, que pra todo mundo que já viu, trata-se de um jogo de luta ambientado no universo de Final Fantasy, onde você tem vários choques de realidade. Então você vai ter personagens de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy XV. Então vão ter personagens como o Cloud, como o Safer of, vão ter personagens como o Noxt de Final Fantasy XV, a Light de Final Fantasy XIII, e muitos outros personagens aí no jogo de luta, o Van de Final Fantasy X, o Zidane de Final Fantasy IX, e esse jogo é muito bom. E o diferencial dele galera, é que ele tem uma versão gratuita, que você vai poder jogar online com seus amigos e offline, e vai ter muito conteúdo pra vocês, a versão é completamente de graça, estilo aquela versão grátis do Dragon Ball Sinoverse, onde você vai poder jogar, curtir, se divertir. Então fica aí galera, pra galera do Season 4, de Seed of Final Fantasy. Seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo Uncharted 4, a Thief's End, que continua com o bug ativo, através do bug do Uncharted The Nitrix Collection, ou do Uncharted The Lost Legacy, onde você executando o bug, você vai conseguir resgatar o jogo, vai pegar o jogo, e ele vai ficar de graça, e vai ser seu para sempre. Tem vídeos aí no canal, ensinando certinho como você fazer o bug, e além disso, eu permaneço fazendo o resgate desse jogo, completamente de graça, para todos os inscritos do canal. Tudo que vocês precisam fazer é, se inscreva no canal, entre em contato comigo, que eu faço o resgate pra vocês, de maneira 100% gratuita, e uma vez resgatado, esse jogo será seu para sempre. Eu nem preciso descrever o quanto o Uncharted 4 é incrível, todo mundo que viu sabe, então fica aí galera, Uncharted 4, a Thief's End. Seguindo aqui galera, nós vamos ter o jogo Rainbow Six Siege, que apareceu de graça na PSN, para você poder baixar, e esse jogo só aparece de graça quando ele vai ficar pelo fim de semana gratuito. A Ubisoft ainda não se manifestou, falando se isso foi um erro, ou se vai ficar de graça mesmo, mas eu recomendo vocês a pegarem e baixarem esse jogo na PSN, porque ele vai provavelmente contar com um período gratuito, e toda vez que esse jogo fica gratuito, ele buga pra geral e buga pra uma par de gente que consegue ficar jogando ele depois do tempo gratuito galera. Então mesmo que você não vá jogar Rainbow Six Siege, eu sugiro que você baixe, adicione na biblioteca. Rainbow Six Siege é um jogo tático, cooperativo de times, é um jogo muito bom, e tem uma fanbase e uma comunidade muito ativa, eu acredito que você vai achar salas pra jogar até hoje. Então fica aí galera, Rainbow Six Siege. Seguindo aqui galera, agora pra galera do PC, através do launcher da Epic Games nós vamos ter o jogo Cities Skyline, que é um jogo aí de gerenciamento de cidade no estilo SimCity, e ele está disponível na biblioteca da Epic Store pra você baixar, e uma vez você adicionar dele à sua biblioteca, ele vai ser seu para sempre. A Epic Games segue aí, dando vários jogos, a maioria deles é de menor expressão, jogo mais indie, mas ainda assim eu acredito que Cities Skylines é um jogo que vai agradar muita gente, principalmente a galera que gosta de The Sims, tá aí, simulador de cidade, se resgatado, vai ser seu para sempre, beleza galera? Seguindo aqui agora, ainda pra galera do PC, mas dessa vez através do launcher da Steam, esses são jogos que vão ficar de graça no fim de semana, então eles vão começar agora na sexta, e vão até o domingo, começando com Borderlands 2. Borderlands 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa, que dispensa comentários, é muito famoso, muito querido, muita gente joga, muita gente gosta, e ele vai estar de graça aí durante esse fim de semana na Steam, pra você poder resgatar, jogar, curtir e se divertir, beleza galera? Fica aí pra vocês, Borderlands 2. Seguindo a lista aqui galera, pra galera do PC ainda, nós vamos ter o jogo Shadow of Mordor, Sombras de Mordor, é um jogo de aventura e RPG, é tipo um Assassin's Creed na Terra-média, só que ele é ambientado no mundo do Senhor dos Anéis, onde você controla Talian, um guerreiro que defendia o portão, foi morto e é possuído por um espírito vingativo, que quer se vingar do monstro que criou o anel. Mano, Shadow of Mordor é um jogo muito bom, dispensa comentários com gameplay viciante, visceral, e que vai estar de graça aí durante esse fim de semana, de sexta até domingo, para jogar, então fique aí pra vocês galera, Sombras de Mordor. E pra finalizarmos a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo aí, Dirt 4, que também vai estar de graça durante esse fim de semana, Dirt 4 é um jogo de caos, simulador, focado em corridas de rally, onde você vai controlar diversos caos em diversas pistas, e ele também vai ficar de graça por esse período aí, de fim de semana, de sexta até domingo, só você poder baixar, jogar o jogo completo, curtir e se divertir através da Steam, então fica aí galera, Dirt 4. Então é isso aí galera, como vocês puderam ver, teve jogo grátis pra Playstation 4, teve jogo grátis pra Xbox, teve jogo grátis pra PC, teve o bug do Uncharted 4 que ainda tá funcionando, teve bug do Rainbow Six Siege que provavelmente ainda vai funcionar por esses dias, teve bug mano, teve jogo por bug, teve tudo galera, então peguem os jogos, aproveitem, curtam, beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, até!